Oi, todo mundo! Um novo vlog esta semana, que vai ser também um vlog temático. Desta vez, um vlog sobre alimentação. A minha alimentação, ou melhor, a nossa alimentação. Porque o menino Gabriel está aí, metido neste vlog comigo. Inclusive, está lá, cozinhando neste momento. Eu fiz há muitos anos atrás. Eu não sei se foi 2014 ou se foi 2015, mas assim, já faz muito tempo. Se não faz cinco, faz seis anos. Eu fiz um vlog onde eu acompanhava, junto com vocês, a minha alimentação semanal. Com o objetivo de inspirar com os pratos que eu fazia. Enfim, compartilhar um pouco da minha reeducação alimentar, que estava acontecendo nessa época. E eu acho que esse é um assunto muito interessante. Como vocês viram, teve vídeo no canal onde eu falei sobre a minha relação com a alimentação. Eu acho bacana compartilhar esse dia a dia real, de como que as coisas são aqui em casa. O que a gente consome, o que a gente cozinha, o que a gente pede fora. O que a gente compra no mercado. Como que é, não só na teoria, não só no vídeo lá, editadinho bonitinho. Mas como é na prática a nossa alimentação e a nossa relação com a comida. Eu queria ter gravado a semana toda, mas hoje é terça-feira. Então, o vlog vai começar a partir de hoje. E fomos no mercado. E eu já vou mostrar as coisas que a gente comprou no mercado. A gente vai mais ou menos uma vez por semana, semana e meia, por aí. Tem mercado bem pertinho aqui de casa, que fica... A gente é muito privilegiado nisso. Tipo, eu moro há cinco minutos caminhando do meu trabalho. E entre o meu trabalho e a minha casa, a gente tem um supermercado. Então, é isso. Bem, essas foram as nossas compras da semana. Vegetais, cenourinhas. Eu como muita cenoura, gente. Vocês não têm ideia. Pra mim, cenoura vira massa de cenoura, né? Aquele espaguete de cenoura que a gente já ensinou em vídeo aqui no canal. Que, inclusive, é o que a gente vai almoçar hoje. Tomatinho. Cebola roxa, que a gente usa muito em salada. Cebola normal. Batata doce. Limão, que a gente usa muito em molho. Sério, eu tento ter o hábito de tomar limão todo dia de manhã. Mas confesso que eu falho. Mas dizem ser muito bom pra imunidade. Tomatinho cereja. Que eu simplesmente sou apaixonada por isso daqui. Pra mim, isso daqui é tipo snack, sabe? Ah, de tarde, tô com fome. Vou lá e lavo uns tomatinhos e como como lanche. Creme de ricota. A gente pegou o light, mas whatever. Gosto bastante do creme de ricota. Usei pra substituir requeijão. Que a gente consumia bastante aqui em casa. E eu acho legal pra também fazer alguns molhinhos. Então, por exemplo, sei lá. Fiz uma carne moída. Aí quero dar uma pegada de molho branco. Em vez de usar, de fato, um molho branco. Coloco um pouco de creme de ricota. Acho um bom substituto. Queijo de Minas. Gosto bastante. Prefiro queijo de Minas do que ricota. Porque pelo menos queijo de Minas derrete. O que mais? De carne, a gente pegou só linguiça toscana. Um frango. O Gabriel, ele compra, assim, inteiro. Porque ele mesmo faz as separações do frango. Ele mesmo porciona o frango. Porque sai mais em conta comprar o frango inteiro do que porcionar. Por exemplo, ele usa carcaça, enfim, pra fazer caldo. Então, compensa pra gente. E eu peguei também um bacon e uma linguiçinha. Mas ele já tá usando ali no almoço. Creme de leite. Zero lactose. Porque aqui em casa somos um pouco intolerantes. Tanto o... Eu ia falar. Tanto o Nicolau quanto eu. Tanto o Gabriel quanto eu somos um pouco intolerantes pra lactose. Não é tudo, tá? Que nos causa. Mas creme de leite é uma coisa, assim, bem complicada. Zero lactose, importante. E descobri esse chocolate aqui. Esses tempos. Dessa marca Vital. Vitão. Que é um chocolate zero adição de açúcar. Branco. Achei muito bom. Pra mim, tem gosto de galaca, sabe, gente? É bem, bem, bem gostoso mesmo. Não vejo diferença nenhuma pro chocolate normal. Opto por escolher, tipo, doces, enfim. Sem adição de açúcar, quando possível. Pra, né, só diminuir mesmo o consumo de açúcar na minha vida. E deixar pra consumir ele quando eu tiver afim de comer um carboidrato branco. Quando eu tiver muito afim de determinados doces. Então, se der pra buscar alternativas zero, eu prefiro. E é, meu filho. Eu vou chamar com a chaponete na pra cana. Ah, isso entra a mesma pegada disso daqui. Gente, eu amo refrigerante. É uma verdade na minha vida. Eu gosto de refrigerante. Mas eu acho refrigerante o maior consumo... Sim, a coisa mais absurda de açúcar na vida. Filho, amanhã acabou de higienizar tudo. E aí você vem e fica pentelhando as compras. Vai pra lá. Mas eu acho refrigerante o maior consumo de açúcar ever. Uma coisa, assim, ridícula. Tipo, a gente vai tomar um copo de refrigerante que não seja zero. E tá consumindo muito, muito, muito açúcar. Aí, esse ano, eu tava, tipo, reduzindo horrores. Se eu tomei refrigerante umas três vezes esse ano, foi muito. Mas, ultimamente, eu tenho tido muita vontade de tomar refrigerante. Aí, a minha opção era buscar opção zero, né? E aí, comprei essa H2O limoneto. Que diz ter zero adição de açúcares. Mas, assim, não é uma coisa saudável, né? Só pra matar a vontade mesmo. E, né, já que a gente tá consumindo uma coisa não tão legal, A gente tenta ir pelo caminho do menos malefício possível. Então, pelo menos, uma opção que não tem adição de açúcar. Ah, isso daqui eu comprei pra fazer uma arte. Quero fazer umas camisetas tie-dye. Então, fica de olho lá no meu Instagram. Pra ver. E essas foram as nossas compras da semana. Agora, o Gabriel está fazendo de almocinho uma massa carbonara. Que eu sou simplesmente apaixonada por carbonara. Ele tá fazendo um teste porque a gente esqueceu de comprar massa no mercado. Massa seca, sabe? Então, a gente vai testar fazer com macarrão de cenoura. Que a gente normalmente faz com molho. Tipo, molho de carne moída, enfim. E eu gosto muito, mas vai ser a primeira vez que a gente vai fazer com carbonara. Eu acho que vai dar boa. A Gabriel está com dúvidas. Mas fica bom, eu sou por alternativa, porque... Gente, eu acho mara esses macarrões de cenoura. Porque, pelo menos pra mim, mata muito a vontade de comer massa. E é muito leve, sabe? Tipo, não é aquela coisa assim que tu come um pretão e depois tu fica... Ah, pesado. Bem dizer, é uma refeição low carb, né? Não entendo nada dessas coisas de low carb, não carb. Eu sei que não tem carboidrato na porra da refeição. Acho importante falar aqui neste vídeo. Pra quem tá chegando agora. Pra quem não me segue já há mais tempo. Ou pra quem não viu o vídeo anterior. Sobre, né, a minha relação com a alimentação. Pra quem não me segue nas redes sociais. Não tá de olho nos stories. Não acompanha o dia a dia. Gente, a gente não tá de dieta. A gente não faz dieta. Porque eu sei que as pessoas vão ver essas compras de mercado. Vão achar, já vão relacionar alguma dieta com o objetivo de perda de peso. Não, a gente não faz dietas aqui em casa. Mas a gente busca ter uma alimentação de qualidade. Então a gente busca comprar alimentos melhores. A gente busca não consumir tanto açúcar. A gente busca não comprar carboidratos de farinhas brancas. Enfim, são coisas que a gente opta pensando em, sabe, em fornecer o melhor pro nosso corpo. Pensando na nossa saúde. Eu busco ter essa alimentação desde 2014. Foi quando eu mencionei, né, que eu fiz esse vídeo pra vocês. Eu venho, desde então, assim, com equilíbrio. Vocês vão ver que essa semana, provavelmente, a gente vai comer pastel na sexta-feira. Enfim, equilíbrio, né, gente? Equilíbrio é tudo. Agora eu vou guardar essas compras e esperar algo assim. Eu tô morrendo de cor. Ah, aqui das compras eu esqueci de mostrar, mas a gente também comprou alface. É que o Nicolau fica enlouquecido tentando roubar a alface. Então a primeira coisa é que já higieniza, já vai pra geladeira. Pra evitar furtos de menino Nicolau. Hum, filho. A gente penteia ele, ele revida. A cara é simpática? Não é simpática. Mas tá aprovado o teste da carbonara feita com o macarrão de cenoura. E fica a dica aí. Assiste o nosso vídeo ensinando como que o Gabriel faz o macarrão de cenoura. Que não tem mistério algum. Mas é uma alternativa muito legal. Eu adoro. Seguindo aqui no registro da nossa alimentação. Dessa terça-feira. Ai, é um solucinho? Oh, dó. Lanchinho. Agora é 6 horas da tarde. Gabriel botou na torradeira esse pãozinho. Que ele é um pão integral. Que vende nesse supermercado perto aqui de casa. E ele é um pão que não leva açúcar na composição. É tipo um dos poucos que a gente encontrou que não tem açúcar. Só pra passar pra vocês. Normalmente, colocam açúcar na composição pra ajudar no fermento, tá? Não é uma quantidade grande de açúcar. É só mesmo pra dar um up no fermento. Mas eu gosto de falar porque muita gente não tem ideia. E muita gente realmente não pode consumir açúcar. Devido a dietas restritivas. Ou condições de saúde. Como diabetes. Então... O que foi, meu filho? O que ele fazia? Meu Deus. Tá tudo bem aí? Cadê? Oi? Vem cá. Eu te dou um pãozinho. Você ama pãozinho? Ó, deixa eu ver como que está o gato. Olha só. O que tem aqui? Uma coçadinha na orelha. Ó o pãozinho. Ai, mãe. Eu gosto de pão. E aí rolou uma pastinha de atum. E esse daqui é um restinho do molho da carbonara? Ah, eu trouxe. Sim, pra experimentar. Ah, eu amo pastinha de atum. Eu acho bem legal a gente, inclusive, fazer essas pastinhas e deixar pronta na geladeira como alternativas de lanchinhos. Porque eu, pelo menos, quando morava sozinha, eu morria de... Filho, pelo amor de Deus. Quando eu morava sozinha, eu gostava... Não gostava, né? Era, enfim, necessidade. Eu deixava várias coisas prontas pra recorrer durante a minha semana. Porque senão eu acabava ou indo pras coisas prontas, ou comprar coisa na rua, tipo salgado, enfim. Bom, vocês me entendem, né? Quando a gente tá com fome, não tem tempo, ou vontade, ou não sabe lidar com cozinha, não sabe cozinhar, enfim. A gente acaba apelando pra deliveries e tal. E, dificilmente, as escolhas, né, em teleentregas ou comidas prontas são boas escolhas. Hora do jantar nesta terça-feira e... Menino Gabriel fez lentilha. Um dos meus pratos favoritos. Gente, aqui tem mil coisas. Tem. Peraí, deixa eu te falar uma coisa só. Tá uma cor estranha na câmera, tá? Ela não tem essa cor esquisita. Ela é mais bonita ao vivo. Tem batata doce, tem moranga, tem cenoura, tem bacon, tem linguiça. Ah, eu simplesmente amo. Como purinha, às vezes a gente faz um ovo cozido e coloca junto. Agora só tá com um monte de pimenta. E bato um ou dois pratões de lentilha. Nossa, eu amo demais. Quarta-feira! E agora estamos almoçando. Não mostrei... Nossa, eu tô só... Tô só o frizz hoje. Não mostrei meu... Meu café da manhã e tal, porque eu costumo... Quando eu tô na cervejeria, eu costumo comer na cervejeria. Então, né? Aí eu não ia gravar na cervejoaria. E hoje eu trabalhei na cervejeria, no caso. Mas comi ovos cozidos. Dois ovos cozidos. E também comi barrinha de cereal. Depois eu mostro qual que eu gosto. Que também é uma super indicação. Porque ela é muito gostosa. Aqui em casa a gente super adotou aquela barrinha como, tipo... Até uma sobremesa. Porque ela é bem boa. E de almocinho... Vou mostrar pra vocês. Repeteco da lentilha. Hoje com o ovinho molê junto. Que eu sou simplesmente apaixonada. E eu tô morrendo de fome. Já tá super tarde. Já é, tipo, metade, meio da tarde. E ainda não almocei. Tipo, gravei o vlog assim... Meu Deus, o vlog! Bora! Senão... Não ia ter mais nada no almoço, quando eu lembrasse. Lanchinho. Já passou algumas boas horas do almoço. Tô comendo chips de banana. Eu simplesmente amo isso daqui. E hoje eu aproveitei que... Passei na frente de uma loja de produtos naturais. E comprei. Sério, eu amo. Ele é salgado, tá? E pra mim tem muito gosto de Huffles. Acho muito, muito, muito gostoso. E agora eu vou atocar um docinho. Incolau também, pelo visto, tá afim. Isso eu realmente não posso dividir com você. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença, senhor. Tô experimentando o brownie. Que eu comprei junto com... Ah, eu não mostrei pra vocês no vlog. Ai, gente. Às vezes eu faço stories e tô gravando vlog. E não sei o que eu gravei pro vlog. O que eu gravei pro stories. E perdi. Mas, enfim. Junto com os chips de banana. Eu comprei esse brownie. Que é um brownie de proteína. Zero açúcar. Zero lactose. E aí também comprei esse cookie pra experimentar. E unha perseguita. E aí mais isso daqui. E uma farinha integral de arroz. Pra gente fazer uns flatbreads em casa. E aí eu tô experimentando isso daqui. Não sei se eu gostei. Não sei se eu gosto ou se eu acho estranho. Olá, pessoas! Quinta-feira. E cometi um ato falho ontem. Eu não gravei a nossa janta. Porque... Falei, né? Quando tava gravando ontem. Que às vezes eu esqueço. Não é nem esquecer. Tipo, me perco, sabe? Eu gravo story. E aí eu não gravo vlog. Aí eu fiz isso. Eu gravei story. Não gravei vlog da janta. Mas a gente jantou pizza. Vou botar um trechinho. É, porque quarta-feira é? Dia de pizza. Dia de pizza. Aqui em casa. Não que a gente coma todas as quartas-feiras. Mas quando a gente come é na quarta-feira. Exato. E aí pro almoço de hoje? Esse menino lindo de minha vida. Fez frango assado. Olha que lindo! Inclusive, quem nos segue lá no Instagram, viu que quando ele fez da outra vez, a gente deu até dicas de como que foi feito, né, amor? É, isso mesmo. E você quer dar essas dicas aqui? Não. Não. É só ver que ele tá assim, né? Tá abertão. É porque, assim, ó. Eu abro ele nas costas. Eu tiro a coluna dele. Tiro toda a coluninha dele. Aí abro ele e amasso ele assim. Quebro aqui o, assim, daqui. Do peito. Fica toda aberta assim. Aqui na volta tá toda a carne escura e aqui tá a carne branca. E essa carne aqui, ela assa uma temperatura totalmente diferente dessa aqui. Então quando essa aqui fica no meio, ela fica mais protegida do calor do fogão, do forno. Então essa aqui ela vai assar primeiro, mas ela aguenta mais tempo do que essa aqui, que tem um ponto que depois ela fica muito seca. Então dessa forma, assa de uma forma mais homogênea sem deixar o peito seco. Fica mais homogêneo e fica o peito mais colento. E aí ele fez uma salada pra acompanhar. E eu amo essas saladas bem coloridas. Então tem alface, tomate, cenoura, pimentão. Rúcula. Rúcula. Ai, eu amo rúcula. Limão e azeite. Limão e azeite. E eu temperei uma pimentinha sozinha. Então o nosso almoço hoje vai ser frango assado com saladinha. Bem delícia. E por que você assa também sobre uma cama de cebolinha e limão? Bom, parte da ideia é que passe um pouquinho do gostinho, assim, do limão e da cebola roxa. Mas também é pra não ficar pegando muito a pele na assadeira. Pra não proteger um pouquinho na pele. Claro que vai pegar um pouco, né? A ideia é não grudar ela que na hora que eu puxo saia toda a pele. Isso é muito manjador dos frangos assados, menino. Eu faço fazer. 50 minutos no forno eu vou botar, assim, que eu acho que fica mais douradinho, assim, 230 graus, mais ou menos. Arrasou. Eu faço fazer. Eu boto um pouquinho de azeite por cima, assim. E como que tu gosta de temperar? Um pouquinho de suco de limão, um pouquinho do azeite. Eu uso um mix de pimenta calabresa com orégano e alho douradinho, aquele. E sal, né? E é só isso. Eu boto bastante sal, mas a tendência é que ele não pegue tão bem se não botar muito. Então tu bota dos dois lados. Passar o dentro dele e por cima. Arrasou. Enquanto eu assisto uma live do prefeito sobre um assunto nada legal, que é o coronavírus, meu lanchinho é tomate cereja, que eu falei pra vocês que eu amo. E o Nicolau tá aqui sempre na minha volta, sempre tenteando a minha comida. Não! Sério, é um abuso constante na sua casa. Jantar de hoje. Temos o frango assado, purezinho de batata doce e um ovinho poché. Tá muito, muito, muito gostoso. Cara, como um purê de batata doce é um purê mais difícil de fazer, né? O Gabriel tá falando que ou fica seco demais, né, amor, ou... Ou não fica cremoso. É uma delícia. E aqui, enquanto eu assisto Mother Family, pós-jantar, uma sobremesa que nem sabia que tinha em casa. O Gabriel me surpreendeu agora. Esse chocolate da Divini, 50% cacau, zero lactose, zero adição de açúcar. Bem gostosinho. Bom dia, sexta-feira. Quase esqueci de gravar meu café da manhã. Ovos cozidos, que é, tipo, meu café da manhã de todo dia, basicamente. Só que normalmente eu estou na cervejaria e aí não mostro pra vocês. E quando eu tô em casa, eu tenho que tirar um pedacinho sem sal pra dividir com aquele comador de ovo ali, ó. É, você quer mais ovo? Você quer ouvir? Ah, que lindo. De almoço, temos macarrão, a bolognesa, com molhinho que o Gabriel faz. Vai o creme de leite sem lactose, aquele que a gente comprou no início da semana. E a massa eu tive que ir no mercado buscar, porque a gente tava sem massa em casa. E aí eu busquei uma que é sem glúten de arroz com feijão. Achei bem interessante. E o Gabriel falou, parece bastante só uma massa integral. Então, enfim, acredito que vai ser boa. Eu simplesmente sou apaixonada por essa massa. E a gente catou uma bobagem pra ver na Netflix. E agora eu vou comer, meu Deus do céu, com fome. Lanchinho dessa sexta-feira. As bananinhas, aqueles snacks que eu mostrei pra vocês. Gente, isso daqui é muito gostoso. Sou super apaixonada, é bem salgadinho. Se vocês ainda não experimentaram, experimentem. É, muito bom. Olha a nossa janta. Pastel! Gente, vocês acreditam que a gente tem parceria de comida? Pois é. Toda sexta-feira, mandam um pastel aqui pra casa da Telepastéis aqui de Campo Bom. E é muito delícia o pastel deles. Ó, pastel de coração com bacon. E esse daqui é de calabresa com tomate e mussarela. É muito, muito, muito gostoso. Bom dia, boa tarde, gente. Neste sábado que ficamos na cama até o horário do almoço. Almoço que pedimos pelo iFood. E vamos de franguinho assado. Saladinho de maionese. Lá vem uns tomatinhos, que eu adoro. E é isso, bem clássico de final de semana mesmo. Terceiro frango assado da semana. É o terceiro frango assado da semana. Agora já é sábado à noite. E fomos de telentrega de novo. Porque no final de semana gostamos. Pedimos poke. Cara, eu sou apaixonada por um poke que tem aqui na região. E é mais acessível. E tem telentrega gratuita. E a gente sempre pede deles. E aí o Gabriel pediu o dele. Arroz, salmão fritinho. Aí tem crispy de couve, saladinha de pepino, cebolinha e geléia de pimenta. Isso, né amor? É, isso mesmo. E o meu, eu peço sem arroz. Eu peço com base de salada. Salmão fresco, cream cheese. Também o crispy de couve e saladinha de sunomono. E também geléia de pimenta. Eu amo demais, sério. Muito gostoso e eu acho bem leve. É uma comida, sabe, que eu gosto de comer de noite. Porque não pesa tanto o estômago. E colar o lado de olho, né? Sempre de olho. Taquei o molho de pimenta. Taquei o shoyu. Misturei tudo. Acabei com a cara bonitinha dele. Mas, gente, ficou uma delícia. Sério, isso daqui é demais. E é tipo salmão fresco com um monte de salada. Um pouquinho de cream cheese. Molhinho de geléia, de pimenta. Delícia. Hoje é domingo. Eu estou de faixinha porque eu estava fazendo skin care. Fiz máscara, fiz massagem facial. Fiz todo um rolê. E hoje a gente pediu comida no almoço e na janta. E hoje a gente cozinhou. A gente não, né? É muita arrogância na minha parte de falar. É só o Gabriel cozinhou, não é verdade? Estou só rindo. Mas, enfim. Teve arroz com gelinha. Agora eu estou comendo um snackzinho de cenoura. Só cenourinha cortada com molhinho. Tipo uma maionazinha caseira. Que eu amo. Sem peça para o Gabriel fazer. Eu amo cenoura. Tipo um dos meus legumes favoritos. E é isso, gente. Esse foi o nosso vlog da minha alimentação durante essa última semana. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo complemento. É o que a gente postou na semana passada. Sobre a relação com a minha alimentação. Se vocês gostaram, deixem de comentar. Avaliar. Se inscrever. Um super, ultra, mega beijo. E a gente se vê... No próximo.